Ainda por cima com a exclusiva tarefa de atacar. Nem sequer se teve de preocupar em defender. Atenção que vai ser o 7. Aí está. David Villa o remate e o gol. 7 a 0 para o Barça Fabregas a ganhar o ressalto. A oferecer a Villa. O segundo da David Villa nesta partida. O sétimo do Barça. E mesmo... Em ritmo de peladinha o Barça continua a marcar. Reclamam os homens da Associação que Fabregas poderá ter colocado as mãos à bola naquele ressalto. Francamente não me apercebi, mas... Difícil chegar a uma conclusão nesta repetição. Fica à ideia de que a bola talvez lhe bata no peito. Que, francamente, não veja a intenção de dominar a bola com a mão. Ou tentar beneficiar desse desvio. Mas toca, mas toca. Aqui, em grande plano, não há dúvida que a imagem demonstra que, de facto, a jogada mal deveria ter sido.